Fala aí pessoal, videozinho improvisado, conforme eu havia prometido a vocês. Eu vou mostrar para vocês como que está o andamento aqui da nossa mudança, da nossa obra. Não reparem, eu estava com esse traje lindo, maravilhoso aqui. Sabe como é que é? Pintura, marcenaria, enfim, culinária, um pouco de tudo aqui. É normal que as coisas fiquem um pouco desorganizadas para depois a gente começar a reorganizar. Então, conforme havia prometido, a gente está há uma semana aí, a gente não, eu, estou há uma semana direto trabalhando aí na obra. E eu vou mostrar para vocês, dar uma apanhada geral em como as coisas estão ficando, como está o andamento. A gente vai trocar uma ideia, vai conversar, vai bater um papo, é mais um vídeo descontraído e bate papo, enfim, vamos lá. Depois a gente volta para cá, deixa eu mostrar para vocês como que as coisas estão por aqui. Aqui é onde vai ser a nossa luteiria. Ah, e quem não está entendendo nada, né? Pô, até ontem era um canal de luteiria, hoje o cara está mostrando obra. Se você não está entendendo nada, assiste o vídeo anterior a esse. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se eu lembrar, na hora que eu estiver postando. Mas se eu não lembrar, assiste o vídeo anterior que vocês vão entender o que está rolando por aqui, tá? Aqui, conforme vocês podem ver, já está tudo pintadinho de branco. Foram quatro demãos de tinta em cada parede, para eu conseguir retirar aquela cor meio... Um rosa meio salmão que estava nas paredes. Era uma tinta lavável com brilho, então foi bem complicado para poder cobrir, mas conseguimos cobrir. Está tudo branquinho, tudo show de bola. Isso aqui é um outro projeto que vai virar vídeo também para o canal. O que será, hein? O que eu vou inventar com isso aí? Será alguma bomba, algum urânio enriquecido? Vamos lá, então. Aqui eu já mostrei, está tudo pintadinho de branco, tudo branquinho. Aqui é onde eu estou usando como uma espécie de depósito, por enquanto. Aqui é onde eu aloquei todas as madeiras, no caso, todas as chapas de MDF. Deixa eu abaixar o som aqui. Aqui é um somzinho, um notebookzinho aqui com um somzinho. Por enquanto está tudo desmontado, a minha oficina lá embaixo eu já comecei a desmontar, porque eu já precisei subir com algumas coisas. Deixa eu botar assim, que acho que fica melhor. Eu já precisei subir com algumas coisas. Então já está meio que naquela transição, meio desmontado, meio montado. Hoje eu nem vou mostrar para vocês lá embaixo ainda, porque está meio zoneado as coisas. Aqui são as chapas de MDF. Eu comprei duas chapas de MDF de 18mm. Uma chapa de 9mm. E uma chapa de 3mm. Foi isso? Foi. Foi exatamente isso. E eu optei por fazer todos os móveis em MDF, porque é um material um pouco mais resistente. E aqui, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui o MDF e o compensado estavam mais ou menos no mesmo preço. Então eu prefiro trabalhar com o MDF, que é um material um pouco mais sólido. Normalmente é um material que não vem empenado e vem direitinho. O MDF que eu costumo encontrar... Olha, esse é o celular tocando. O compensado que eu costumo achar por aqui, perto de onde eu moro, não é de qualidade muito boa. Então eu optei por fazer em MDF. E aqui é o terceiro andar, vocês imaginam subir com esse materialzinho por escada, né? Minha dose de crossfit essa semana já foi feita. Aqui é o banheiro. Aqui no Rio está fazendo um calor absurdamente absurdo. Então estou bebendo água pra caramba. E aqui foi onde eu concentrei como... Deixa eu botar assim que fica melhor. Aqui foi onde eu concentrei como sendo o nosso quartel general. Aqui foi onde eu concentrei pra ser o nosso quartel general. Até porque eu estou trabalhando com muito corte. E vocês sabem como é que é. Corte de MDF. Tem que usar máscara. Tem que usar protetor nos olhos. Porque o MDF é um material que você começa a trabalhar e acha que está de boa. Daqui a pouco começa a ter pigarro. Começa a garganta a embolar. Começa a arranhar. Não é interessante respirar. Na verdade, com nenhum tipo de material, né? Mas principalmente o MDF. Na sua composição é utilizado algumas resinas, alguns materiais que não é interessante. Então eu estou utilizando... Algumas pessoas até comentaram. Pô, mas eu poderia estar usando máscara. Aquela máscara só de pó. O problema é que essa máscara de pó, como está muito quente aqui no Rio, o rosto começa a suar, mistura com o pó do MDF, vira uma lama, fica uma melequenta só. Então eu estou utilizando a máscara que ela é tanto para pó quanto para alguns tipos de... É que eu uso para pintura, na verdade. Ela filtra alguns gases. Então o poder de filtro dela é um pouco maior. E ela é de borracha. Então de vez em quando eu tiro os filtros e lavo só a parte da estrutura dela de borracha. Então não fica cheiro e é mais higiênico e é melhor. Ponto 1 foi esse aí. E aqui é onde eu estou cortando os materiais, desenhando o que vai ser feito, projetando, executando e montando. O que eu vou mostrar para vocês aqui... Como eu falei, né? Esse aqui na verdade é um vídeo para a gente dar uma descontraída e dar um apanhado geral. O que eu já fiz até o momento aqui nesse quarto, como vocês estão vendo? Eu já troquei... Além da pintura, a gente já fez a troca da... A gente não, né? Eu não é uma mania de falar a gente. Eu não sei por que eu falo a gente. Só sou eu. Eu troquei as tomadas, os interruptores. Ainda tem algumas tomadas aqui. Eu já comprei o material, mas só está faltando trocar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ver se tem condições de eu trabalhar com isso aqui. Sem condições, né? Então, eu estou dando revisão geral em todas as tomadas. Trocando, botando tomada com um padrão novo. É melhor prevenir do que remediar. Então, além da pintura, a gente está fazendo... A gente... Eu estou fazendo isso. Acabei de fazer agora esse móvelzinho aqui. Inclusive, o pessoal que me segue no Instagram já viu esse móvel. Eu acabei de postar ainda há pouco. Isso aqui é um gaveteiro com todos eles, com todas as gavetas, com aquela corrediça telescópica. Fica muito mais leve para você puxar as gavetas. Fica muito mais fácil. Serão dois, na verdade. Esse aqui com cinco gavetas, eu vou fazer um pouco menor com quatro gavetas. As gavetas, todas elas no mesmo padrão, no mesmo tamanho. Toda a carcaça dele é MDF 18. As laterais... As laterais das gavetas, MDF 18, 18 milímetros. A frente e a traseira, MDF 9 milímetros. O fundo, 3 milímetros. Pô, Alexandre, mas o fundo não vai ficar muito fino? Não, até porque eu não vou botar muito peso nele. Ele vai receber uma carga, sim, um pouco pesada, mas não é nada absurdo. Eu não vou botar concreto aqui dentro, tijolo ou algo parecido. São ferramentas e alguns materiais, alguns cabos, algum material de reposição que vai ficar alocado aqui. E sem contar que eu ganho aqui em cima também uma espécie de uma mini bancadazinha, alguma coisa que eu posso colocar aqui em cima também. E as laterais, dependendo de onde ele estiver, eu posso colocar algumas prateleiras aqui na lateral. Vai me suprir bastante. E eu coloquei rodinha. Todos os móveis aqui serão feitos com rodinhas. que vai facilitar muito a minha vida. Às vezes você precisa deslocar o móvel para algum lugar, de um lugar para o outro. Então, rodinha facilita bastante. Ontem, antes de eu iniciar a confecção desse gaveteiro, eu criei essa bancadinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um outro detalhe. Quando você projeta as coisas e faz os móveis do zero, você consegue colocar em prática algumas coisas que estavam na cabeça, enfim, algumas dificuldades que eu passei no passado. Eu não quero passar agora, então eu estou tentando criar um padrão em que todas as minhas bancadas terão a mesma altura. Isso facilita muito. Quando você precisa de um espaço um pouco maior, ou você está trabalhando em uma bancada cortando uma madeira maior e você precisa complementar aquele espaço para poder alocar a madeira. E se você tem bancadas de cada uma em uma altura diferente, tem que ficar fazendo gambiarra, botando calço embaixo. Aqui não. Agora eu tenho que botar todas as bancadas em uma mesma altura e esse problema já foi eliminado. E algumas pessoas devem estar se perguntando, pô Alexandre, você é maluco? Fez uma mesa com um corte no meio, é isso mesmo? Com um vão no meio? Sim, e isso aqui facilitou demais a minha vida. Na verdade, há um bom tempo eu estava precisando de algo parecido com esse. Só que antes de falar disso aqui, muitos de vocês, eu acredito, conhecem um canal no YouTube chamado Oficina de Casa. É o Marcelo e o Ney quem são os responsáveis pelo canal. É um canal excelente que eu acompanho já há muitos anos. Aprendi muita coisa com eles. Não tenho contato pessoal com eles, a gente nunca se falou, mas eu admiro demais o trabalho deles. E lá no canal deles eu descobri, o Ney fez essa ferramenta. Então eu não vou nem dar muitos detalhes aqui. Eu sugiro que vocês deem uma pesquisada lá. É um vídeo bem antigo. O Ney fazendo essa ferramenta aqui. Isso aqui é um gabarito de corte para serra circular. Deixa eu só ver se o enquadramento está legal. Acho que aqui vai ficar melhor, né? Aqui está bacana. Então isso aqui é um gabarito para serra circular. E depois de feito, você simplesmente coloca a serra aqui em cima e passa. Exatamente onde está a borda dessa madeira é a parte onde você vai cortar. Só tem que atentar para o seguinte, a espessura da serra. Essa minha serra aqui, se eu não me engano, ela tem 2,5mm. Ah, e eu estou enfiando o dedo aqui porque ela está desligada, tá? Então não aconselho que ninguém enfie o dedo aqui com ela ligada na tomada, mesmo que o dedinho esteja fora do gatilho. Porque sabe como é que é? Acidentes acontecem. Então está desligada, por isso que eu estou botando o dedo. Essa aqui, se eu não me engano, tem 2,5mm a 3mm de espessura. Então se a madeira que você vai querer, à medida que você fez, fica do lado de fora, você tem que dar o desconto da serra. Porque vamos supor que você vai cortar a madeira de 3cm para cá. Com tudo que você corta, essa madeira que ficou para cá, ela não vai ter 3cm. Se você mediu 3cm, ela vai ter 2,7mm. 2,7mm. Porque 3mm foi comido pela serra, então começa a dar diferença. Então isso é um detalhe interessante. Normalmente, ou você já desconta todas essas medidas no projeto inicial, ou você sempre faz o corte aproveitando a medida que você vai usar, a parte que fica para dentro, em cima da bancada. Que aí sim, por exemplo, eu quero uma madeira de 20cm, medi 20cm aqui, botei a chapa e cortei. Com certeza o que ficou daqui para cá tem 20cm, tá? Isso é só um detalhe, que a gente aprende como errando. Mas isso aí depois que você pega a manha, vai de boa. Então isso aqui foi uma ideia que eu vi lá no canal Oficina de Casa, o Ney fazendo. Cara, eu achei isso aqui sensacional e facilita muito. Porque quando eu comprei essa ferramenta, eu achava, e na verdade eu até já vi profissionais trabalhando com ela sem gabarito. Deixa eu só ver se um quadro ainda está legal aqui. Tá. Eu já vi vários profissionais trabalhando com ela sem gabarito, né? O cara vai lá simplesmente, traça reta e corta. Só que eu tentei várias vezes fazer esse tipo de corte, eu não consegui. Mesmo sendo uma serra de disco, em algum momento saiu torto, saiu desalinhado. E eu acredito que isso seja mais o problema da peça que está atrás da máquina, né? Então eu não consegui essa precisão no corte. Com essa ferramenta aqui, o corte sai perfeito, certinho, no esquadro, maravilha. Então é uma ferramenta que eu gostei muito. Só tenho a agradecer aí ao Marcelo, ao Ney, por ter dado essa dica que pra mim, cara, valeu o ouro. Muito obrigado. E recomendo que faça, né? Quem tiver essa ferramenta aqui, faz um gabarito desse aqui, é baratíssimo e funciona muito bem. Tá. Como eu trabalho sozinho, é difícil pra caramba cortar peças, cortar madeiras grandes. Madeiras grandes, pesadas, no caso do MDF de 18 milímetros, não é nada leve. Então fica muito complicado tentar cortar. E vamos supor que eu queira cortar um pedaço, vou dar um exemplo aqui com um pedaço menor, né? Vamos supor que eu tenha uma chapa de MDF pra lá e eu preciso cortar esse pedaço. E eu tô cortando aqui. Quando eu tô aqui no finalzinho, tem que ter alguma coisa pra segurar essa peça, senão ela vai cair no chão. E aí quebra o canto. Então tem que estar com a mão na serra, a outra segurando aqui. Se eu tivesse mais uns quatro braços, não ia faltar braço aqui pra poder cortar, pra poder segurar. Então qual foi a sacada que eu tive? Construir uma mesa com esse rasgo aqui no meio. Por quê? Eu posso botar essa ferramenta aqui em cima. Vamos supor que o corte que eu queira fazer esteja aqui. Eu tracei um corte, tá? Eu boto o corte exatamente aqui nessa fenda. Deixa eu alinhar aqui. Ok. Eu boto o corte que eu quero fazer exatamente aqui nessa fenda. Por exemplo, Ah, eu quero cortar essa madeira aqui. Então eu boto esse corte aqui. Aqui nas bordas da mesa eu tenho como travar com sargento, como vocês vão ver no vídeo aí que eu fiz ontem, cortando. E aí eu posso passar a serra aqui, ó, de boa. Porque essa peça não vai sair voando, vai ficar apoiada aqui. A peça que tá pra lá vai continuar apoiada aqui. E a minha única preocupação é só passar a máquina. Não vou cortar a mesa porque a serra vai passar exatamente nesse vão. Pô, Alexandre, mas não tem perigo de você acabar cortando a mesa? Cortando essas bordas da mesa? Não, porque toda madeira que você for cortar, antes de cortar, você tem que fazer a calibragem da altura da serra. Eu não vou cortar uma madeira de, sei lá, meio centímetro de espessura com 15 centímetros da serra pra fora. Não precisa. Então você vai calibrar a altura da serra ali que você vai utilizar e vai passar só o necessário. Se esse cuidado for tomado, nunca a serra vai cortar isso aqui, porque ela vai passar sempre aqui nesse meio desse vão. Ela vai passar numa altura suficiente pra cortar madeira sem danificar a mesinha. E mesmo sem danificar a mesinha, não tem problema. Futuramente a gente troca só o tampo. Isso aqui foi feito com material achado no lixo. Isso aqui eram duas portas de dois armários que eu achei jogado na rua. Tavam em perfeitas condições e eu trouxe. Então isso aqui facilitou meu trabalho a um custo quase que... quase a custo zero. Então isso aqui é um detalhe dessa mesinha que eu fiz ontem. Os pés dela eu fiz em maçaranduba, as pernas dela. Então o material que eu comprei aqui pra trabalhar nesse projeto, nesses projetos... Os materiais que eu usei. Vamos voltar aqui. Aqui é a base da mesa, tá vendo? Eu comprei chapas de MDF, duas chapas de 18, uma chapa de 9 e uma chapa de 3, 3 milímetros pra fazer os fundos da gaveta, a traseira de alguns móveis. Caibro em maçaranduba, pra poder fazer os pés. Isso aqui vai ser os pés da bancada, da minha bancada de trabalho. Dessa bancadinha aqui e de mais uma outra bancada menor que eu vou fazer. Foi basicamente isso. Então aqui no custo que eu tive nessa mesinha foi basicamente... Saiu a R$12,00 cada metro de maçaranduba já aparelhado. Então R$12,00, R$24,00, R$48,00 praticamente aqui de material que eu gastei. O restante aqui dos MDFs eu achei que isso aqui foi coisa achada num sucata mesmo, jogado no lixo. Então em torno de R$48,00 foi o necessário aqui pra fazer essa bancadinha. E sem contar que essa bancadinha aqui também facilita pra pequenos cortes. Nem sempre eu vou estar cortando com a serra circular. Às vezes eu utilizo a tico-tico pra fazer algum gabarito, alguma coisa assim. Então aqui a gente volta pro mesmo esquema. Se eu precisar cortar alguma madeirinha, alguma coisa menor, eu boto a madeira aqui e passo a tico-tico. As duas partes da madeira estão apoiadas. E aí se for o caso eu posso botar aqui e prender com grampo. Facilita mais ainda meu corte, entendeu? Então assim, a gente tem que acabar pensando nas soluções pra certos tipos de problemas que a gente encontra no dia a dia. O que é muito comum. E eu acabo encontrando um segundo problema. Como eu já comentei com vocês em vídeos anteriores, eu sou canhoto. Porém algumas coisas eu faço com a mão direita, outras eu faço com a esquerda. Outras eu fico na dúvida com qual das duas eu faço. Então eu sou meio estranho, meio não, bastante esquisito na verdade. E como vocês me viram aí no vídeo usando a serra circular, algumas pessoas comentaram, né? Pô, Alexandre, tá errado o uso da serra circular. O correto seria eu estar utilizando a serra assim, com a mão direita aqui com o meu corpo longe da serra, passando aqui. Só que a minha mão direita pra fazer esse corte, ainda que seja usando o gabarito, é uma negação. Então, eu já tirei alguns dias já pra exercitar, pra treinar o corte com a mão direita. Não adianta, não adianta. Eu tento, ou eu não tenho habilidade pra apertar o gatilho e me concentrar na serra, aí eu acabo esquecendo de apertar o gatilho. Ou aperto demais ou de menos. Aí quando eu foco numa coisa, a minha atenção desvia pra outra. Então assim, eu já tentei e desisti. Com a mão direita, a serra circular, eu não consigo trabalhar. Eu tenho que trabalhar com a esquerda. E aí eu sei que eu fico numa situação vulnerável, porque meu corpo fica aqui exatamente em cima da serra. É um risco que se corre, porém, eu tento tomar as devidas precauções, né? Sempre antes de começar a trabalhar, conferir se a serra tá bem alinhada, se tá bem preso, os parafusos estão bem presos, se tá tudo firme. Se não tem nada de metal ali embaixo, que a serra possa bater e ela voltar em cima de mim. Eu tô sempre com o dedo aqui no gatilho, pensando que se der algum problema, a primeira coisa que eu vou fazer é soltar. Então assim, eu tento tomar alguns cuidados. E outra coisa, como vocês vão ver eu trabalhando, eu sempre trabalho segurando aqui a pontinha aqui dessa proteção da serra. Não é o indicado, eu sei disso, não é o correto a se fazer. Porém, daí de onde vocês estão vendo, parece que eu tô numa situação de risco aqui. Só que a ponta do meu polegar, ela tá aqui, embora esteja relativamente perto da serra, ela tá num local completamente protegido. Em nenhum momento eu tô forçando meu dedo pra dentro, eu tô só segurando aqui. E isso me dá um apoio um pouco melhor pra fazer esse corte. Então eu já fiz diversos cortes. Graças a Deus, até o momento eu nunca tive nenhum acidente. Nunca me vi numa situação aqui de tá colocando minha mão em risco. É um risco, digamos assim, controlado, que eu tento correr aqui segurando essa aba. Pô, Alexandre, então por que você não tira essa proteção? Não é recomendado, porque aqui qualquer acidente que você sofre com essa serra, se ela pular daqui e sair voando, a primeira coisa que acontece é isso. A própria proteção trava aqui, então se ela vier em cima, Deus o livre aconteça, ela pular da bancada aqui, a própria serra, ela fecha. Então assim, eu sei que é um certo risco, não é o ideal de se trabalhar com essa máquina, porém é um risco, digamos, calculado, tá? Não recomendo que ninguém brinque com a ferramenta dessa aqui, porque isso aqui é coisa seríssima. Ah, outro detalhe aqui, que vocês devem estar estranhando, e eu cobri as marcas das ferramentas não cobertas, eu já expliquei no vídeo anterior, lá no vídeo que eu falo sobre o bate-papo sobre ferramentas, não vou entrar nesse detalhe de novo, mas muitos de vocês já sabem que marca é essa aqui. O que eu fiz aqui? Como eu fico do lado direito aqui, no caso do lado direito da ferramenta, e a ferramenta é projetada para um destro utilizar, então o cara está trabalhando aqui e toda a serragem está indo para lá. Só que lá é exatamente onde está a minha fuça, exatamente em cima aqui de onde a serragem está pulando. O que eu fiz aqui? Ela não tinha esse protetor, essa saída para aspirador de pó, ela tinha uma saída aqui, porque toda a serragem ela sai, faz esse caminho e joga para cá. E aí, futucando lá nas minhas coisas, eu encontrei esse aqui que veio de uma ferramenta que eu não sei qual era, que ele encaixava mais ou menos aqui numa posição legal. Eu fui moldando ele com soprador térmico, consegui aqui um molde que ele encaixava relativamente certinho nessa furação, e eu fiz uma adaptação aqui com fibra de vidro, resina, epóxi, e depois eu dei um acabamento aqui com aquela massa epóxi cinza, que vocês já sabem o nome também. E aqui facilitou muito que eu consigo plugar o meu aspirador de pó, que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, o aspirador de pó. Eu conecto ele aqui, ligo, e aí, meu irmão, é só alegria. Ligo o aspirador de pó, corto, 95% da poeira que é feita no corte do MDF vai direto com o aspirador de pó e eu não fico tomando poeira na cara aqui. Então, assim, facilitou muito. E aí, mais uma vez eu digo, você topou com a dificuldade? Cara, tenta conhecer aquela dificuldade. Se abraça com ela, conversa com ela, entende a tua dificuldade. A partir do momento que você entendeu a dificuldade, traça uma estratégia e aí você coloca em prática uma possível solução. Nem sempre vai dar certo de primeira, mas se não der certo de primeira, você descobriu o quê? Uma outra dificuldade. Abraça de novo essa dificuldade, conversa com ela, troca uma ideia, e a partir daí você vai bolando as soluções para poder resolver o teu problema de fato. Aqui, no caso, para o que eu preciso fazer, solucionou de boa aqui. Eu estou com uma ferramenta agora, sim, e aí eu sei que tem pessoas que vão dizer assim, pô, mas a ferramenta deixou de ser original, perdeu a originalidade. Para algumas pessoas isso é fundamental, ter um equipamento original, não pode tirar um parafuso, que não vai deixar de ser original. Isso aí eu não estou criticando, só estou fazendo uma constatação. Para mim, particularmente, isso não tem peso nenhum. Eu já compro ferramentas pensando na adaptação que eu vou fazer. Eu costumo dizer que eu sou o cliente que toda loja queria ter, porque no mesmo dia que eu compro qualquer coisa, eu já perco a garantia. Eu já chego em casa desmontando e adaptando para ficar do meu jeito. Então, assim, é um risco que eu corro de, de repente, dois dias depois o equipamento parar de funcionar. Até hoje isso ainda não aconteceu, mas é um risco que se corre e faz parte do jogo. Mas, sinceramente, eu ando para essa parada de de, ah, é original, vai deixar de ser original. E se amanhã eu quiser vender, cara, eu não tento, eu não vou por esse lado não. Até porque não tem como, né? Então, acho que aqui é basicamente isso. Deixa eu só mostrar o aspirador para vocês, para quem não viu o vídeo do aspirador. É esse bichão aqui, parece uma máquina do tempo, mas está funcionando, que é uma maravilha, cara. Maravilha. Não sei se vocês vão conseguir ver o chão com bastante serragem, está vendo? Com bastante pó do MDF. Mas se não tivesse aquele bichinho ali, com certeza isso aqui eu estaria com um MDF, sei lá, na canela. E por falar em canela, cara, eu dei uma canelada aqui, vocês conseguem ver? Eu dei uma canelada aqui na gaveta, mas faz parte. É literalmente deixar o sangue no que está fazendo. Faz parte. Pessoal, é isso. Eu só queria mostrar para vocês como é que está o andamento aqui, mostrar algumas curiosidades para vocês sobre o andamento do nosso serviço. Estou dentro do meu cronograma e essa primeira... Aqui, acho que aqui eu estou enquadrado. Essa primeira parte do trabalho, ela realmente é cansativa demais fazer essa pintura, subir com essas madeiras, com esses MDFs. Foi muito cansativo. E é aquela primeira parte, quem trabalha com obra sabe disso. É aquela primeira parte em que você trabalha muito e o reserviço não aparece. Você chega no final do dia, você está morto de cansado, fez coisa para caramba, mas você olha em volta e fala assim, cara, parece que eu não fiz nada, porque você não vê o serviço acontecendo. A partir desse momento agora em que você começa a construir coisas, aí sim, o serviço fica um pouquinho mais leve e começa a aparecer mais. Você começa a ver o que está sendo feito. Então, a gente está entrando... Eu estou... Por a gente. Eu estou entrando nessa semana agora, de começar sim a construir coisas. Sexta-feira, eu espero fazer um outro vídeo para vocês. Sexta-feira é da semana que vem. Hoje é sexta-feira. Eu nem sei que dia é hoje, mas hoje é sexta-feira. Na sexta-feira que vem, daqui a uma semana, eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, já mostrando as coisas. Acredito e espero que as coisas já vão começar a estar em seus lugares. E até o final de janeiro, eu torço e trabalho para isso, para que a oficina já esteja montada, já esteja começando a operar novamente e a gente vai se falando. Valeu, meu povo. No mais, é isso. Você não caiu num vídeo errado, você não está num vídeo de obra, você está num vídeo de luteiria ainda. Vai continuar sendo um vídeo de luteiria, de um canal de luteiria. Só me resta agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um desejo já um forte abraço, um excelente final de semana. Me acompanhe no Instagram, porque no Instagram quase todos os dias eu dou mais ou menos um apanhado de como está rolando as coisas, como as coisas estão rolando por aqui. Se curtiu o vídeo, se puder deixar aquele like, agradeço demais. Se puder compartilhar também, melhor ainda. Deixe seu comentário aqui, deixe o que você está achando dessa minha nova empreitada. Valeu, gente. Ai, não repara na minha roupitia, modelito sujo. Valeu, gente. Forte abraço. Até a próxima. Até sexta-feira que vem. Grande abraço. Agora sim. Fui. Deixa que eu vou continuar atacando de marceneiro por aqui. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.